Música Música Hoje ela frequenta o mar da faculdade, balada sertaneja e planos da cidade Ele é romântico, em filme que ferrou, a bela e o vela, isso que é amor Hoje ela frequenta o mar da faculdade, balada sertaneja e planos da cidade Ele é romântico, em filme que ferrou, a bela e o vela, isso que é amor Quem diria que a perna, que a perna, com a marinha no final é o casal Hoje ela frequenta o mar da faculdade, balada sertaneja e planos da cidade Ele é romântico, em filme que ferrou, a bela e o vela, isso que é amor Hoje ela frequenta o mar da faculdade, balada sertaneja e planos da cidade Ele é romântico, em filme que ferrou, a bela e o vela, isso que é amor Peraí, 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 isso que é amor Peraí, peraí, isso que é amor iuoo Peraí, 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 isso que é amor